Foi um crime premeditado, com local, dia e hora para acontecer. Pelo Facebook, a ativista Joana Palhares convocava gays, lésbicas e simpatizantes para o primeiro beijaço gay em São Sebastião. O slogan do evento já dava o tom provocativo. Feliciano, nos aguarde. Como prometido, em 15 de setembro de 2013, durante um culto evangélico, onde se reuniam cerca de 15 mil cristãos, os ativistas começaram a tumultuar a cerimônia religiosa com cartazes ofensivos, gritos e apitos. Mas perturbar o culto era pouco. Era preciso algo mais radical, mais chocante, um gesto que pudesse ofender e escandalizar não só o pastor, mas também os fiéis e a própria religião. Foi quando Joana e sua companheira, Iunca Miura, resolveram se beijar, calorosa, demorada e assintosamente. As garotas conseguiram o que queriam, holofotes. O culto foi interrompido. O pastor Feliciano deu voz de prisão às ativistas, como poderia fazer qualquer situação diante de uma situação de crime flagrante. As meninas relutaram em deixar o local, acabaram algemadas e levadas para a delegacia. Esses foram os fatos. Agora, se pusermos de lado as paixões e os partidarismos, o liberalismo e o conservadorismo, a causa LGBT e os dogmas religiosos, a opção sexual e a orientação religiosa de cada um, resta-nos, então, a letra fria da lei. E o Código Penal é taxativo. Em seu artigo 208, considera crimes contra o sentimento religioso. Aspas, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Fecho aspas. Segundo a lei penal brasileira, as meninas beijoqueiras praticaram em um só ato, três crimes. Escarneceram de um líder religioso publicamente por motivo de suas crenças, interromperam uma liturgia e ainda por cima, ofenderam um ato religioso. No caso, o próprio culto. Mas apesar dos crimes praticados, sujeitos à pena de prisão ou multa, nenhuma punição foi imposta. E sabe por quê? Porque nem o pastor, nem os 15 mil fiéis que assistiam ao culto, prestaram queixa contra as garotas. Mas eis que agora, os fatos se invertem. Joana e Junca querem posar de vítimas, processar o pastor e faturar, fácil, fácil, dois milhões de reais em indenização por danos morais, decorridos, segundo elas, de homofobia, suposta modalidade de crime, que sequer existe no ordenamento jurídico brasileiro. Se houve ofensa no lamentável episódio do beijaço, ela não partiu dos cristãos. Esses são os ofendidos. Pois se nas ruas o beijo gay já não fere mais a moral cauterizada, a moral pública cauterizada, num culto religioso cristão, ainda é motivo de afronta, de escândalo. A hora certa e lugar propício para tudo, todo mundo sabe disso. Se as meninas queriam protestar contra o deputado Feliciano, que fizessem seu beijaço no Congresso, que é a casa do povo. O culto religioso é a casa de Deus, protegida, inclusive, pelas leis dos homens. Legenda por Sônia Ruberti